Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo de compras barra desafio. Desafio não porque eu quero fazer bonito, ah, vamos lá gente, fazer em poucos minutos, né? É gostoso fazer bonito também, mas é porque é por necessidade mesmo, gente. Eu tô aproveitando a hora de almoço do marido pra poder fazer as compras de casa, que a gente tá precisando comprar um monte de coisa e não tá dando pra ir, porque eu tô com duas crianças em casa, pequenininha, uma nenenzinha recém-nascida quase, e uma de dois anos, que dá mais trabalho do que a recém-nascida. Por falar nisso, ontem foi domingo e eu achei que eu ia plena pro supermercado, eu arrumei a Mari, arrumei a minha pessoa, fomos belas e bonitas, chegamos lá e damos de cara com a porta, né? Então hoje é segunda-feira, um novo dia, e hoje eu não vou dar de cara com a porta. Se hoje não tá aberto o mercado, não abre mais, né? Então, eu vou lá agora, no lado de almoço, e o desafio é fazer compras em 30 minutos, o máximo de coisas possíveis que eu estou precisando, que está aqui na minha lista no WhatsApp, porque papel já não tá funcionando mais, que a gente esquece. E aí vamos ver se eu vou conseguir, gente. E aí vocês perguntam, cadê a Mariana? Não vai levar a Mariana não, gente? Vou levar a Mariana não, porque ontem foi bom eu ter levado ela pra fazer um teste, gente. Eu passei na merceria, a Mariana queria umas coisas, queria catar coisas no mercado, aí é normal, né, criança? Mas, gente, na volta, a Mariana sentou no chão, no asfalto, e não queria andar. E eu tinha que arrastar ela, gente, e no asfalto não dava pra arrastar, eu tinha que ficar puxando, pedindo pra ir... Pense numa luta, eu falei, tu não vem mais. E, ó, estou cumprindo a promessa. Por quê? Porque eu estou indo pra um mercado, se ela fosse comportada, se ela tivesse se comportada ontem, eu ia arrumar ela antes do pai dela chegar, claramente, né, pra dar tempo. E ela ia comigo, né, gente? Então, ela não vai por esse motivo. Até aprender a ser gente. Gente, agora é meia-dia e vinte e cinco, e aí eu tenho que voltar pra casa uma hora, porque o marido vai trabalhar, né, o horário de almoço dele pra eu fazer essas comprinhas. E não dá pra me mostrar a hora no celular, mas vocês vão ter que confiar em mim, gente, estou falando a verdade. Estou chegando aqui no mercado, e vamos correr. Vou pegar um carrinho de dois andares, porque é mais fácil pra dividir as coisas. Bom, gente, vou levar alho, vou levar também cebola, porque em casa está sem alho, tem sem cebola. E sem tempero a comida é ruim. Vou levar batatinha, gente, ou não, né, olha como é que está caro. Geralmente essa batatinha é um e pouco o quilo no máximo. Acho que é porque está acabando, não tem quase nada de batata, né. Pensando bem, eu não vou levar, não. Batata só engorda e está cara, né. Na hora que fica barato eu volto e compro você, tá bom? Gente, eu vou levar pimentão, porque é um dos ingredientes que eu considero pra fazer uma carne moída de qualidade. Ele e o tomate. Falar em tomate vai estar um absurdo de caro, né, porque olha o tantinho que tem. Vou chutar... R$3,99, tomate é assim. Um dia ele está super barato, todo dia ele está caro, vai entender, né. Coisas que eu amo nesse supermercado. Eles fazem essas saladinhas prontas, ó, mas eu não gosto muito de cenoura, né. Eu prefiro esses três aqui, eu queria que tivesse só esses três. Eles sempre colocam alguma coisa que a gente não gosta mesmo dessa salada, pra gente tomar vergonha e comer. Exemplo, beterraba. Mas hoje não tem beterraba. Né? R$2,62. Vou levar. Gente, tem uns quiabos maravilhosos ali. Só que tem quiab em casa, porque eu comprei na feira. Eu vou deixar pra comprar na feira, porque é mais barato e é mais fresquinho. Tem produtor rural, sabe. Tem umas coisas aqui agora que eu tô deixando pra comprar na feira, gente, que compensa mais. Pra onde estou indo agora? Estou indo pra soldo, orando. Em pensamento, pra fila tá bem pequenininha. Porque senão não vai dar pra comprar nada hoje, não. Olha só, gente. Essa seção aqui mata, né. Olha, cada doce gostoso. Pelo amor de Deus. Olha os lanchinhos naturais. Mas não vou levar nada. Só tô olhando mesmo. Enquanto o moço ali tá atendendo, a única pessoa que tem no açougue ali, ó. Eu vou vir atrás da minha amada polpa de goiaba. Descobri que tem gente aqui na cidade que tá gostando de polpa de goiaba também. Isso é bom e ao mesmo tempo não, porque... Cadê as minhas polpas? Pelo amor de Deus. Olha, só tem polpa de graviola. Graviola, coco, suco de coco. Nunca tomei. Mas também não tô interessada. O meu interesse é aquele ali, ó. Que tá escondido lá embaixo. E olha que nem fui eu que escondi, tá, gente? Vocês vão me perguntar. Já pegou liquidificador, Elaine? Não, gente. Tô sofrendo. Tô tendo que derreter a polpa. Esperar um pouquinho. Colocar dentro de um litro e bater. Ou bater na batedeira. Mas colocar dentro de um litro e bater é mais fácil. Porque... É... Porque não precisa lavar depois a batedeira. E vocês pensam que é baratinho a polpa? Olha só. Cada sabor é um preço. As polpas mais caras são as mais ruins. Kiwi, maçã... Mano, o kiwi a gente tem que comer a fruta. Suco de kiwi não dá ser muito bom, não. Tem suco que pra mim, ele orna mais a fruta do que o suco. Um exemplo é a manga. Não gosto de suco de manga. E eu amo a fruta manga. Quer ver? Cadê o suco de goiaba pra vocês verem? Ele é caro também. Um dos mais caros. Cadê? Vocês estão enxergando? Eu não tô enxergando não. Tá passando batido. Cadê? Coco, caju, goiaba. Olha, não. Mais caro, não. R$1,99. Lindo aqui do açougue com... Zero coisa. Ainda bem que tem carne em casa ainda que dá pra mais uns dois dias. Porque... Mano, por isso que tá vazia a fila. O que eu vim fazer no mercado hoje? Tá caro pra caramba. O... Não tem promoção de nada. O músculo que eu mando mueta 17 pila hoje. Ele falou pra mim voltar quarta-feira. Com certeza. Meu dinheiro não é capim. Eu sou pão dura pra caramba. Então, vou comprar o que realmente precisa. O marido me deu umas coisas aqui, tipo uns pãozinhos, umas bolachinhas. Não tem nada pra tomar café da tarde. Tá no meio da tarde, né? Só fruta não enche. Cadê? 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 Aqui. Canjica amarela. Eu seca pensando que era a pipoca que tava na promoção. Não. Cadê a pipoca? Só tô vendo canjica. Canjica. Nossa, detesto pipoca de micro-ondas. Gente, o marido adora. Nossa, o pior é o fedor que fica lá em casa quando ele estoura. Fico torcendo pra quando ele vai na mãe dele pra ele esquecer que lá tem pipoca de micro-ondas pra ele não trazer embora. Porque fica um fudum de pipoca depois no micro-ondas, na casa. Que eu vou falar pra você, hein? Cadê a pipoca? Gente do céu, eu acho que eles estão repondo estoque hoje. Vindo um péssimo dia no mercado, né? Devia ter vindo ontem. Gente, falar pra vocês, esse negócio aqui é a minha perdição. Eu já fui viciada nisso daí, já me libertei. Tive algumas recaídas no decorrer da vida e hoje eu passo longe. Toda vez que eu vejo essa abençoada, porque eu sou louca por passatempo. Sério. É assim a gente vai vencendo. Um dia de cada vez. Tem um wafer agora? Misericórdia. Vambora. Pra que que inventam passatempo de morango? Só pra gente confundir e levar pro engano, hein? Pra casa e falar assim, nossa, que porcaria é essa? Me diz pra que que inventaram a tal da passatempo de morango, gente? Essa sessão aqui eu venho por causa do marido. Ele adora esses suquinhos de pacotinho, sabe? Enfim, ele pediu uns sabores que eu acho que não tem. Pediu limonada suíça. Não tô vendo nada. O que aconteceu? Misericórdia. Não tem nada aqui. Vou levar de abacaxi. Ele vai reclamar comigo, eu tenho certeza. Mas olha, dos sabores aqui que ele gosta, esses aqui é os menos esquisitos. Ele vai me agradecer. Olha, ele vai me agradecer ainda por ter trazido a pegada abacaxi. Porque tem uns sabores muito esquisitos aqui que ele não gosta. Gente, pronto, gente. Tô saindo aqui, o que eu tenho a dizer? Que eu devia ter colocado desafio em 10 minutos, 15 minutos, gente. Porque 15 minutos foi lá pra rua. 15 minutos eu estou aqui, ó, com sacolas na mão. Vocês tão vendo eu carregar algum carrinho? Não, gente. Porque tinha nada. Pelo menos alguma coisinha pra comer mais tarde, sabe? E uns temperinhos que tá faltando em casa, eu consegui comprar. Bora pra casa? Ou melhor, já que eu ganhei uns minutinhos, né? Eu vou passar ali numa loja que eu tenho que trocar a roupinha da Mariana de aniversário, que ela ganhou o número 2 e ela tá usando o número 1. Tomara que eu encontre do mesmo, porque o vestido é muito bonito. Gente, cheguei aqui em casa, eu vou almoçar. Aí depois eu mostro pra vocês as compras e a roupinha que eu consegui trocar. Já volto. Gente, vou mostrar aqui rapidão pra vocês. Tá faltando algumas coisas. Se eu demorar muito, eu comprei. Dois pacotes dessa bolacha aqui, que é a favorita do marido. Ele sempre gosta de comer. É a tarde, finalzinho da tarde, olha que ele chega do serviço. Comprei só carne moída, eu ia comprar mais carne, mas esse aí que tava caro. Comprei tomate pra fazer carne moída. Comprei pimentão, comprei extrato de tomate pra fazer uma carne moída caprichada. Esse estilo que a Mariana tá falando é esse aqui, ó. Suco de goiaba. Eu já peguei dois pra fazer suco, pra mim... Pra eu poder almoçar. Aí tem a saladinha pronta aqui também, que eu já tô pegando aqui pra eu poder almoçar. Aí tem uma manga aqui, que tá faltando um, mas ele pegou. Cebola. Alho. Cadê o alho? Ah, o alho eu abri aqui pra fazer o... Comprei macarrão. Comprei iogurte, mas foi a bandeja, tá faltando dois, porque o Mariana já pegou aí um e já vazou pro trabalho. E pão. E acho que é só, e já deu 40 pila. É, tá cara as coisas, gente. Tá fácil, não? Ó, o Mariana trouxe o suco pra sala pra mostrar pra vocês, gente. Gente, uma peça dá pra tocar duas. Nossa, a Mariana tá aqui atrás. E eu paguei uma diferença mínima. Não, 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 não puxa não. Tá, vamos lá. Ó, troquei, gente. O vestido é tão a minha cara e da Mariana, gente, que assim, parece que foi feito pra gente. Presta atenção. Primeiro, listras. Gente, eu amo listras. Ó, isso aqui, que coisa mais linda. E aí você vai subindo aqui. Ah, 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 ah. Olha essa estampa, gente. Echia. Echia. É melancia, gente. E tô apaixonada nesse vestido. Foi feito pra Mariana, sem dúvidas. E aí deu pra trocar por duas peças. Mas a gente já tá arrancando a roupa aqui, porque ela quer experimentar. Vamos tirar, vamos tirar. Gente, olha que lindo que ficou o vestido. Vira pra cá pra mãe mostrar. Ai, meu Deus, que menina mais linda. Já tá querendo saber qual que é a roupa. Deixa a mãe mostrar o vestido, filha. Como que... A outra roupa é um bode, mas é um bode bem comprido, gente. Grandão mesmo, vai dar na Mariana. E vem esse shortinho embaixo. Deixa eu mostrar, filha. Olha só, gente. Ai, eu amei esse shortinho. A Mariana tá doida pra experimentar. E esse aqui, ó, é uma taça de sorvete. Lindo, né, filha? Ela até tirou. Ficou o feti. Ficou lindo demais. Gente. Gente, ficou lindo. Eu amei. E agora eu vou almoçar. Não sei até agora, vocês acreditam? Eu esqueço de comer até uma hora, gente. O meu prato tem saladinha, arroz, feijão e carne de frango cozida. Vamos comer. E, gente, antes de terminar esse vídeo, eu queria mostrar pra vocês uma coisa. A reação da Mariana quando ela vier a solta da Olivia. Vem aqui. Mariana, deixa eu te mostrar uma coisa. Vem cá. O que que é, Nená? É? É, amor. É, amor. E antes de terminar esse vídeo, eu vou mostrar o livro que vocês vão falar que eu não gostei o livro. Porque a Moura e o pessoal dormiam nesse vídeo. E é isso aí, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Clique em gostei aqui pra saber que você gostou. Eu trago mais vídeos desse. Se inscreva aqui no canal. Beijão e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.